Fala seus loucos, sejam bem-vindos a TioPlayers, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre a série chamada Warrior Noon, ou Freiras, Guerreiras é o seguinte, no começo eu vi o trailer, me interessei pela série, através do trailer só que eu achei que a série teria um conteúdo mais adulto, porque quando começa a série elas estão, tudo começa quando elas estão num lugar lá, que é tipo um, parece um santuário parece um cara assim, e uma delas está muito ferida, machucada, e ela que tem o tal do halo o halo, que eu entendi, seria tipo uma coroa, o aureola dos anjos, e na hora de eles traduzirem no português que seria reilo, eu acho, em inglês, acho que é isso que eles querem falar eles acharam como halo, eles poderiam usar aureola, que seria até mais interessante que halo mas eles usam halo, então é implantado no corpo dessa pessoa, e essa pessoa ganha alguns poderes, intangibilidade, algumas armas, tem alguns poderes, deitar, beleza, essa mulher está morrendo lá, e daí eles retiram o halo dela, e ela acaba morrendo, só que daí tinha mais duas freiras lutadoras, que estavam lá para proteger também esse halo, que elas seriam, tínhamos as, alguma delas teria que receber esse halo, só que, enquanto eles estavam tirando esse halo no começo, é o começo da série, né, começa um ataque lá dos malvadões, né, da parte dos demônios lá, que elas tem que proteger, e elas acabam ficando ali, indo atrás do demônio, daí fica lá a cirurgiã, que tinha tirado o halo da mulher que morreu, né, e para os demônios não pegar, ou não acontecer, e ela coloca numa mulher que estava morta, que estava lá, uma menina, na verdade, uma menina, que estava morta, que estava lá, daí ela coloca, essa menina volta à vida, né, que esse halo tem esse poder, é um halo divino, né, dos deuses, daí, é, daí, aí, daí, assim que ela volta, né, a menina não entende nada, eles pegam ela, eles conseguem meio que escapar daquela situação, e levam ela para um monastério lá, tipo um monastério, tipo uma igreja, tipo, não sei bem explicar, né, porque eles são meio que uma parte extra da igreja, tem uma parte da igreja que está tentando estudar esse halo, para poder recriar, para poder fazer tipo um exército, para lutar contra o mal, e tem essas freiras que não querem que ninguém use esse halo para outra coisa, ou para o mal, né, então, vem tensão ruim nas pessoas, então, assim, essas freiras protegem esse halo, e tem essa outra parte, contra a parte da igreja que estuda coisas sagradas lá, para poder fazer coisas para, para, para poder lutar contra o mal, ou até, talvez, dominar o mundo, né, de uma vez, doutrinar o mundo, né, pelo que deu pra entender, só que a série começa com um conteúdo mais adulto, né, só que a partir do momento que vai passando o tempo, porque essa menina que morreu, que foi colocado o halo nela, ela, ela morreu e diz que ela se matou, ela, na verdade, ela era tetraplégica, ela não se mexia, né, só que assim que ela volta para o mundo dos vivos, digamos assim, né, ela se encontra com um grupinho de cara lá, de baderneiro, que fica entrando nas casas e roubando as casas e vivendo meio que escondendo em casa de veraneio, tipo assim, uma pessoa que, é, ah, está viajando, ela mora em outros lugares e tem uma casa de veraneio, eles invadem essa casa e começam a morar nessa casa por um tempo, né, enquanto essa pessoa não está ali, né, eu tenho uma casa de verão que eu uso só em dias, só em junho, por exemplo, então eles vão lá, invadem em maio e usam aquela casa, vão embora, né, e eu continuo, e eles continuam viajando por ali, né, e essa menina tem esse, está com esse halo agora, só que está vivendo lá entre as feiras, né, e sendo meio que treinada aprendendo os poderes, e todo mundo, as freiras lá, não concordam com isso que foi dado pra essa menina, que essa menina não tinha nenhum tipo de relação com a, com a irmandade, não era freira, não era nada, né, era uma pessoa inútil, pessoa de fora, então eles não queriam, né, tem freiras que querem proteger essa menina, tem freiras que querem arrancar o halo dessa menina, deixar ela morrer, e quer ir pra ela o halo, daí beleza, e começa uma perseguição, a partir do momento que ela consegue escapar desse lugar aí, dessa igreja, desse lugar, não sei como é que eu vou explicar isso, é uma igreja, isso é um brastério, né, a partir dela começa uma perseguição, atrás dela, só que depois do momento que ela consegue escapar, meio que se torna um filmezinho meio adolescente, sabe, meio uma comédia romântica, porque essa menina tipo tem um parzinho romântico, que eles ficam viajando, né, não mostra como, mas eles ficam viajando por lugar, como é que ele consegue dinheiro, como é que ele consegue as coisas, né, porque o cara já viajou o mundo inteiro, ele não tem emprego, não faz trabalho, não faz bosta nenhuma, só fica roubando as coisas dos outros, entrando nas casas aí escondidas, e usando as coisas, tipo, viajou o mundo inteiro, e daí eles começam meio que ter um, um crushzinho, ela começa a ter um crushzinho por ele, eles viajando junto, né, e essas freiras atrás dela para tentar recuperar o alo, ou tentar recuperar ela para ela voltar até o treinamento lá no lugar, e os demônios também atrás dela, tentando pegar ela, né, demônios não necessariamente só demônios, mas pessoas também, demonias, pessoas do mal, né, no caso, né, tentando ir atrás dela para também pegar ela, para poder arrancar o alo, também ter esse poder, essa outra conta parte da igreja também atrás dela, para tentar pegar ela, né, e estudar isso dela, porque ele não tem acesso, né, o único que tem acesso a essas freiras, que não quer deixar ninguém tocar, então começa essa correria entre eles, né, e ela com esse negocinho de comédia romântica com o cara, às vezes, tipo, fugindo com o cara, mas foi tipo um romancezinho no ar sempre, eu achei que ela meio que perdeu o tom, que no começo parecia uma coisa mais séria, e depois começou a virar uma coisa assim meio comédia romântica, meio filme do adolescente, sabe, meio que perdeu o tom da seriedade lá dos anjos e coisas, e passam uns dois episódios, eu acho, só com ela de papinho com esse cara, e andando pra cá, e flertando com esse cara, tipo, tipo, a mim não é interessante isso aí, que é, da minha história, eu queria ver o negócio das freiras guerreiras lutando contra o mal, os demônios, né, quem são esses demônios, né, o começo eu achei interessante, o trailer também é bem interessante, mas sei lá, não sei se é, não sei se é tão legal assim, acho que meio que se perdeu a mão na hora de ser comédia romântica que eles tem inserido no filme, na série, né, vocês viram aí, Horror Noon, na Netflix, o que vocês acharam? Deixe seu veredito aí, o que você achou, não se esqueça de se inscrever e deixe seu like, e até mais!